O ministro de imigração canadense acabou de anunciar que agora o programa Piloto Norte Rural é um programa de imigração permanente, assim como aconteceu com o programa do Atlântico que era piloto e virou permanente, agora foi a vez do Norte e Rural que apesar de levar rural no seu nome, não é uma imigração apenas para áreas rurais do Canadá e o bom deste programa é que ele não tem limite de idade então se você quer imigrar para o país e se considera um pouco velho não tem problema porque este programa não tem limite de idade e agora é um programa permanente eu já tinha feito um vídeo quando o governo lançou esse programa piloto aqui no meu canal explicando como que ele funciona e você pode assistir esse vídeo clicando no link que está aí